Fala aí galera, beleza aí ó? De volta ao Santuário, vamos falar hoje de ASX, esse modelo aqui é um 2018 4x2 um ótimo custo-benefício, vamos falar sobre tudo tá? Sobre motor, porta-malas, parte interna, o que tem de bom, o que tem de ruim enfim, fica até o final que vocês vão gostar do vídeo, valeu! Começando aqui pelos faróis tá pessoal? Farol com iluminação dupla, mais um projetor, além claro do farol de neblina tá? Em relação a parte de cores aqui fora, nós vamos ter a própria cor do carro, alguns cromados que ficou bem elegante, ficou bonito no carro black piano e o preto fosco normal tá? E ficou bacana, tá vendo? Deixa eu dar um tour aqui pra vocês verem da parte da frente do carro ficou bem legal mesmo. Em relação a repetidores de seta, nós não teremos ele no retrovisor, o repetidor de seta é aqui no paralama inclusive, de curiosidade, esse paralama é de plástico, a gente aperta, ele vai e volta, diferente né? A pintura do retrovisor é na cor do carro, das maçanetas também, mais esse rackzinho aqui em cima trouxe um charme legal pro carro, uma roda bonita, tá? Um aro 18, inclusive esse pneu aqui, um 225 55 18, tá vendo? Uma roda meio diamantada por fora e meio que cinza por dentro, ficou bem legal, ficou bonito no carro, tá? Aqui na parte traseira tem um aerofole, né? Que pega aqui na parte traseira da tampa traseira, tem um black light também A antena aqui em cima é estilo tubarão, né? A parte do 2017, pessoal, é uma antena mais comum, né? 2018 e 18, ela já vem com ela tipo tubarão, vincos aqui em cima no teto pra trazer um pouco de resistência acho que eu falei, né? Tem black light também aqui no meio desse aerofole, limpador traseiro, desembaçador traseiro As lanternas, ó, ela sai do carro, né? Sai dessa lataria lateral aqui traseira e ela invade, ó, o porta-malas, tá vendo? Traz um requinte bacana pro carro, tem câmera de ré também, além, claro, dos sensores de estacionamento, ó Aqui embaixo são dois olhos de gato, tá? Um de cada lado e a parte do escapamento, ele é único, tá? Só que mesmo do lado direito é um escapamento único No porta-malas cabem 415 litros, quer dizer, uma boa litragem, né? Não tem um acabamento primoroso, mas tem um acabamento ok, né? Um pouco de plástico nas laterais e acarpetado no restante Eu ainda vou limpar isso aqui tudo aqui dentro, ainda vamos revitalizar esses plásticos, vou botar isso aqui zerado, tá? Aqui dentro, o estepe, ele é um estepe temporário, 155-90-16, não é aquele fininho de bicicleta, mas é um estepe temporário, tá? Não é do tamanho do carro, mas um carro ainda bacana, um carro ok, né? Um carro com visual bem legal ainda, né? Tem mais de 10 anos, né? O SX no Brasil, mas ficou... Ainda tem, né? Essa parte de beleza do carro, né? Uma postura bacana, um carro um pouco mais alto, que traz um certo requinte, né? A própria marca também, né? A Mitsubishi, quando você anda na rua, as pessoas costumam gostar, né? É um carro que ainda chama atenção, mesmo, como eu falei, com mais de 10 anos de mercado Esse facelift foi em 2018, né? Então tem 5 anos aí, aproximadamente, com esse visual desse carro, tá? Esse é um 4x2, claro que o 4x4 muda algumas coisas Aqui embaixo do capô, manta acústica, bacana, porém é varetinha, tá? Não tem amortecedor, esse carro merecia um amortecedor pelo porte dele, né? Esse motor aqui no facelift, ele passou a ter 170 cavalos no etanol, com 160 na gasolina 23 de torque no etanol, com 22 de torque na gasolina Uma relação peso-potência de 8,3 cavalos por quilo Um peso de 1.420, um câmbio CVT de 6 marchas, tá? Um 0 a 100 de 11,5 segundos, com velocidade máxima de 190 km por hora Consumo, segundo em metro, tá? 6,9 km por litro no etanol na cidade E 9,8 km por litro com etanol na cidade Na estrada, 9,8 km por litro com etanol E 12,6 km por litro na gasolina Isso a gente falando de estrada, tá? Porém, eu ainda não fiz uma medição correta, tá? Aquela que a gente para no posto de gasolina, completa o tanque, anda com o carro E depois completa novamente para poder ver As pessoas que têm a SX 4.2 reclamam que essa medição do inmetro não é tão real assim, tá? Supõe-se em torno de 9 km por litro na gasolina na cidade Em torno de 11, 11,5 km na estrada Porém, como eu falei, eu ainda não fiz esse teste na prática Mas vamos fazer em breve e trazer um número bem real para vocês, tá bom? A chave, tá? Não é canivete É uma chave bem simples mesmo, tá? Uma mancada também desse carro Podia, no mínimo, ser canivete, né? Apenas para poder travar e destravar o carro Plástico duro, tá? Enfim, de boa qualidade, mas plástico Couro, apenas aqui no encosto, né? Do braço Porém, gente, esses bancos aqui de forma original não são de couro, tá? Ele vem de tecido Eu é que optei em forrar Forrei na própria Mitsubishi, né? Numa terceirizada deles E ficou dessa forma aí, tá? Mas é mais por gosto mesmo Enfim, acabei forrando Mas o banco de tecido original é muito bonito, tá bom? Uma outra mancada, ó Não temos saída de ar-condicionado Nem saída USB Não tem nada aqui Aqui parece que não existe passageiro aqui atrás, tá? Para esse carro nesse sentido, tá bom? O túnel é baixo, né? Carpetado direitinho Os tapetes são de carpetes também Tem cito de três pontas para todos os passageiros Tem alça PQP também, tá? Só não tem pro motorista Mas as outras três portas tem alça PQP, tá vendo? Nas três portas seguintes Tô sentado aqui, ó O banco tá regulado pra mim Ainda sobe aqui de dois a três dedos Eu tenho 1,75m Então tem um espaço bacana, tá? É um espaço bom Embora chame muito mais atenção aqui na frente Aqui na frente parece um sofá de casa, tá? Que é um carro muito espaçoso lá na frente Muito confortável Vou mostrar pra vocês Iluminação alógena, tá? Tanto aqui atrás quanto lá na frente também Depois eu vou trocar também Vou botar LED Vou limpar esse carro por dentro, né? Vamos vitrificar esses plásticos Vocês vão ver Vai ficar um carro mais top do que tá, né? O volante eu já fiz Mas a gente vai fazer essa parte de plástico também depois Vindo aqui pra porta da frente, tá? Vamos lá Aí muda um pouquinho, tá? Tem um soft touch aqui em cima O restante é plástico A parte aqui do encosta O cotovelo também é de couro, tá? E o restante, plástico novamente Vidros São elétricos nas quatro portas Porém um out-out só do lado do motorista Outra mancada desse carro, né? Um carro com porte mais caro Tem um out-out só do lado do motorista Muito mal feito isso, tá? Tem cromadinho aqui na abertura de porta, tá vendo? Ah, em relação aos vídeos dá pra mudar, tá? Tem como botar o módulo e fazer um out-out pra todos Depois eu vou ver se eu faço isso também Como eu tava falando, tá vendo? Cromadinho aqui, ó Na abertura de porta Cromadinho aqui também Do lado da porta também Bancos com regulagem de altura manual No 4x4, o AWD Você tem regulagem aqui elétrica, tá bom? Nesse modelo aqui não Só manual mesmo Aqui dentro Vamos tentar aqui Deixa eu tirar a chave Um volante com regulagem de altura, tá? E profundidade, né? Um volante escamateável Tem pedal shift, tá? Dos dois lados Tem a parte da viagem por cruzeiro Não tem adaptativo, óbvio, tá? Só mesmo manter a aceleração Do lado esquerdo aqui Em relação ao volume da multimídia, tá? Essa multimídia aqui eu não tenho certeza Se ela é original, se ela foi instalada, tá? Mas ela é completinha Tem Android Auto, Apple CarPlay Tem câmera de ré também Uma boa imagem Deixa eu ligar aqui o carro, ó Tem uma boa imagem na câmera de ré dela, tá? Legal, ó É que pegou o sol lá atrás, tá vendo? Mas é uma boa câmera de ré É uma multimídia simples, tá? Mas ok Você vai ter aqui a parte de rádio Enfim Você vai ter... Pode botar pro Bluetooth também O celular Simples, mas funcional, tá? Nada do outro mundo Tem como trocar também Tem uma moldura 2D aqui E colocar aquela maior Quem sabe no futuro, tá? Em relação ao câmbio É um CVT de 6 velocidades, tá? É um câmbio que já foi modificado também É... Aquele problema de ficar esquentando Pra caramba Que já acontecia com algumas SX antigamente Parece que isso, nesse carro aqui Foi sanado esse problema Importante Troca o óleo certinho, tá, pessoal? Esse carro aqui tá com 55 mil quilômetros rodados E a concessionária trocou o óleo do câmbio pra mim também Pra não ter problema, tá? Então tá com o óleo trocadinho Aqui dentro Temos uma saída USB Que liga Na multimídia, tá bom? E aqui, ó Um... Um isqueiro, na verdade, né? Mas é fake, né? Só uma tampinha Mas tem como ligar também Um carregador aqui Um porta-trecos Esse buraquinho aqui do meio É do... O carro que é a AWD, né? O 4x4 Tem aquela... O 4x4 fica aqui Então aqui é só uma tampinha mesmo Dois porta-copos E ele, né? Freio de mão Manual Aqui o encosto de braço Ele tem regulagem, tá? Você consegue jogar ele pra frente ou pra trás E ele é duplo, tá bom? Eu nem esvaziei pra mostrar pra vocês, ó O primeiro compartimento Tá aqui meu telefone, né? Um deles E nós temos um segundo compartimento E é grande, tá, pessoal? Eu não esvaziei de propósito Olha só o que tem aqui dentro, ó Vamos lá, ó Carregador Outro carregador Uma flanelinha pra tirar poeira Pincelzinho Pra tirar poeira lá da frente do painel Cheirinho pra carro Um óculos Outro óculos Um caderninho Uma chave Uma capinha do banco aqui Que soltou Que eu tenho que prender Enfim, tá vendo? Fundo Grande Bom Dá pra guardar bastante coisa Aqui tem uma tomada 12 volts também Então tem como ligar aqui um cabinho Pra levar o USB pro pessoal lá de trás Ar-condicionado É físico, tá, pessoal? Não é digital Aqui pra aumentar e diminuir a temperatura Aqui pra poder aumentar e diminuir a razão do ar Aqui do lado pra poder colocar, né? Só pros peitos Peitos e pés Só pros pés Enfim, ligar o desembaçador traseiro É bem simples Mas funcional, tá? Claro Alerta, né? Aqui no volante Como eu já tinha mostrado pra vocês Do lado esquerdo A parte de trocar a rádio E aumentar o volume, tá? No caso da multimídia Do lado direito aqui O piloto de cruzeiro Os pedal shifts Que faz muita diferença Muita, muita, muita A gente vai dar uma volta com o carro Já vou explicar o porquê, tá? Do lado direito aqui Claro, né? Limpador dianteiro e traseiro O traseiro fica aqui na pontinha também Claro Joga água tanto na frente quanto atrás Do lado esquerdo aqui Aleta de seta E é onde você liga o farol, tá? Você tem aqui os estágios do farol Ele não é automático Porém, se eu deixar ele ligado E desligar o carro na chave Ele vai apagar sozinho Quando eu ligo o carro Ele liga sozinho Com o farol ligado A parte de dentro aqui É on e off Que é do neblina, tá? Então se eu jogar para cima Acendi o neblina Vou jogar para baixo Apaguei o neblina Do lado de cá Eu tenho um botãozinho aqui De informações, tá bom? Então a gente vai apertar aqui A gente vai mexer lá no cluster Ali está marcando, pessoal 13.6 Só que é litros A cada 100 km Então não é Não consegui mudar isso Eu sei que na 2020 Dá para botar km por litro Nessa daqui eu não consegui ainda Já estou procurando um jeito Inclusive se alguém souber como faz Coloca aí nos comentários, por favor Me chama no Insta Eu estou tentando botar isso aqui Para quilômetros por litro Não estou conseguindo Mas aqui nesse botãozinho de informação Se eu apertar Ele vai me dar algumas Algumas opções, né? Como trip A, trip B Enfim Faltam 7.700 km Para poder chegar A próxima revisão A parte de temperatura da água Quantos quilômetros ainda roda Até chegar o tanque Na autonomia Aqui é a parte que eu falei Ainda do quilômetros por litro E aqui é a parte do minô Se eu apertar e segurar agora Ele vai me dar algumas opções Está vendo? Então você consegue navegar Tem pressão de pneus Enfim Tem a parte aqui de cima Está vendo ali, ó Graus Celsius Ou graus Fahrenheit Então eu acredito Que eu consiga mudar Aquele quilômetros por litro lá Só não consegui ainda descobrir aonde Mas eu vou procurando Eu sou chato, né? Eu vou procurando Mas enfim Tem como resetar Tem várias funçõezinhas aqui dentro Nada do outro mundo Mas simples e funcional, tá bom? Retrovisor É manual, tá? Não é automático Aqui no parasol Temos luzinha de cortesia Espelho e luzinha de cortesia Dos dois lados, tá bom? Aqui do lado do motorista Também vamos ter, ó Luzinha com espelho As lâmpadas aqui são halógenas, né? Vou botar LED Mas tem Ali de trás também Como eu mostrei pra vocês Também é halógena Em relação ao espaço, gente Olha aqui, ó Muita coisa Tudo bem que eu sou baixo, tá? Eu tenho 1,75m, mais ou menos Mas tem um bom espaço, ó E o espaço interno aqui, gente Pô, parece um Parece um salão mesmo, ó É gigante, ó Você tem muito espaço Muito conforto Pra quem anda aqui na frente Lá atrás também, claro Mas é menos, óbvio, né? Do que quem anda aqui na frente, ó Aqui na frente é É muito grande mesmo, tá? Uma sensação muito bacana De muito conforto Muito luxo Luxo que eu digo no sentido de Você andar com um carro tranquilo Sem tranco Só o ruído externo Que ainda atrapalha um pouquinho Aqui dentro, tá? Eu não achei a acústica dele Tão perfeita assim Mas tem bastante conforto Aqui dentro Do lado de cá Vamos ter aqui o botãozinho Do controle de estabilidade Tem que apertar e segurar, tá? Pra poder ele desligar Não é só apertar e ficar, ó Aperta e segura Ele acende lá dentro Tá vendo lá? Lá no cantinho direito Vou apertar e segurar Liguei E do lado de cá, ó Regulagem do farol, tá? Você tem quatro estágios, ó Do zero ao quatro O que que é isso? Você consegue pegar o feixe do farol Leva ele mais pra frente na estrada Ou na cidade Traz ele mais pra perto do carro, tá? Isso ajuda bastante Facilita muito Em relação a 4x4, pessoal Algumas coisas aqui perdem, tá? Em relação a chave, claro, né? Na 4x4 ela é uma chave presencial Tanto que aqui nós temos aqui Tá vendo? O botãozinho aqui O acabamentozinho, né? Pra poder colocar o start-stop Tá 4x4 Os vídeos são todos em outwatch Chave presencial Farol automático Enfim, é um carro um pouco mais completo, tá? É uma coisa bacana também Pensar na 4x4 Eu não quis Eu quis a 4x2 pelo custo-benefício É um carro mais econômico É um carro mais barato, tá? Esse daqui eu paguei 84 mil A FIPE dele tá em torno de 88, 89 mil mais ou menos E é um pouco mais econômico A manutenção dele é um pouco melhor Do que da 4x4, tá? Embora não seja uma manutenção baratinha Também não é nada do outro mundo não, tá, pessoal? Claro, né? Se for autorizado vai ser tudo caro Mas tem muita coisa que dá pra fazer por fora Aqui atrás eu não mostrei, ó Mas tem um encosto de banco também, tá bom? Essa parte aqui E aqui tem um compartimento Que a gente consegue puxar, ó E abrir o porta-malas também lá atrás, ó E à noite É essa iluminação, tá? Tem alguma iluminação aqui no volante Fraquinha, mas tem Você tem iluminação aqui no controle de estabilidade E também aqui na regulagem do farol E apenas no vidro que é on-touch Aqui do lado do motorista, tá? O restante não acende É uma iluminação fraca a noite, tá, pessoal? Eu achei que fosse ter um pouco mais, tá? Fosse um pouco melhor Aqui no cluster, assim que ele aparece Aqui do lado direito nós temos aqui um botãozinho Que se eu apertar, eu consigo aumentar ou diminuir, tá vendo? Comecei a diminuir a intensidade da luz, ó Ele vai até o mínimo Esse daqui é o mínimo, tá vendo? Fica um pouquinho mais apagado Aí, botando mais um, foi pro máximo novamente Aqui no console Tem iluminação aqui do câmbio, né? Onde você tem aí o D, o neutro, a ré e o parking Então ele acende também E tem uma iluminação aqui também dos botões do ar-condicionado Claro, o alerta e a multimídia E mais nada, tá? Deixa eu ligar a lâmpada aqui dentro Tentar mostrar melhor agora pra vocês, ó Agora eu tô com as lâmpadas acesas, tá? Por isso que deu claridade aqui, ó Tá vendo? Apenas a... A do on-touch mesmo Apenas o lado do motorista Como eu mostrei antes, tá vendo? Controle de estabilidade A parte da regulagem do farol E aqui o painel, ó Bom, pessoal, vamos lá Bem-vindos a bordo, tá? Aqui dentro da SX Qual é a sensação? Primeira delas, tá? Prazerosa Como eu falei lá no início Esse carro é um ótimo custo-benefício Por quê? Você consegue comprar um carro desse ano aqui Por R$ 85,00, R$ 86,000 É um conforto muito bom, tá? Andando assim, ó, de boa Você não sente nada no câmbio É muito tranquilo O câmbio só incomoda um pouquinho Quando a gente tem que dar um pé fundo, por exemplo Quando tem que ultrapassar um carro Cai ele e berra Quer ver? Vou dar um pé fundo agora, ó Tá vendo? Mas que ele berra Só que o carro puxa pra caramba, ó Tem um motosão, ó E depois que ele pega embalo, então Vai embora Anda e anda bem, tá? Um carro gostoso Um carro confortável Um carro, assim, de... De um prazer muito grande estar dirigindo Em relação ao pedal shift Ajuda demais nesse caso do câmbio, tá? Por exemplo, ó Eu tô aqui no D Eu vou dar um pé fundo Mas vou diminuir uma marcha no pedal shift, ó Aí é na hora, ó Ele faz um barulhinho Porém, ele tem um disparo bem mais rápido, tá? Bem melhor nesse sentido Se eu apertar aqui e segurar Ele volta novamente pro D, tá? Uma direção muito leve Essa parte do volante aqui, né? Além de ser bonito, né? Que ele tem um couro bem bacana em volta Tem um black piano Mais um cromado Ele é muito bonito Ele é muito leve, né? A direção elétrica dele, ó Ela é bem leve Mas ela é progressiva, né? Então o carro... É... Que você fica com ele na mão Por ele ser escamateável, né? Por ele ter regulagem de altura e profundidade Você facilmente consegue uma posição perfeita Pra você dirigir o carro, tá? Eu gostei muito do carro, tá? Muito Se eu tivesse que dar um de professor pardal E mexer nesse carro O que eu trocaria? Eu trocaria esse câmbio CVT, tá? Nem que pudesse colocar, por exemplo Um CVT do Corolla Que eu acho melhor do que desse carro Isso seria de cara, tá? E a acústica interna dele me incomodou, tá? Tem uns barulhinhos de plástico Um ou outro Mas também é um carro 2018, né? Nós não estamos falando de um carro zero Tem uns barulhinhos de plástico Mas nada do outro mundo Mas a acústica interna realmente Deixa um pouco a desejar, tá? É péssima? Não, não é péssima Não é isso Mas ela não é tão boa, né? Vou deixar aqui o carro da frente Distanciar um pouquinho Pra gente dar um outro pé fundo aqui Usando o pedal shift Pra vocês verem, ó Eu tô bem devagar Tô a 30 por hora 40 por hora, ó Eu quero velocidade, ó Vou no pedal shift Ó Aí é rápido demais, ó E um motorzão E puxa, tá, galera? Eu tô com gasolina Não estou com álcool O carro anda E anda bem, tá? Anda bem Um carro pesado 1.420 quilos É um carro pesado E puxa, e puxa bem O consumo Como eu falei Depois a gente vai bater um papo, tá? A gente vai fazer um vídeo De consumo real Lá no posto de gasolina Acredito eu Que deve estar fazendo aqui Em torno de 9 na cidade De 11,5 Mais ou menos 11 na estrada Usando aquela regrinha ali De 3 que tem aqui dentro Que é ruim essa parte Deixa eu botar lá pra vocês verem, ó Trip B Temperatura Ali, ó Aí, teoricamente Agora eu acelerei forte, né? Tá marcando ali 14,2 litros A cada 100 Porém, andando de boa Na cidade Ele faz ali 8,4 8,3 A cada 100 quilômetros, né? Então deve dar aí Mais ou menos uns 9 9 e pouco Vou fazer depois Esse cálculo real Beleza? O carro é legal, tá? Indico Pra quem não busca Esportividade, tá? Não é um carro Com sensação de esportividade Por causa do câmbio Que motor o carro tem E é bom Muito bom Agora o câmbio Realmente é aquele Enceradeira, né? Aquela coisa que você acelera Vai berrando E demora A desenvolver um pouquinho, né? No início Quando você sai de inércia Pra desenvolver um pouco melhor Mesmo no pedal shift Valeu, galera Muito obrigado Pra quem ficou até aqui, tá? Deixa o like nesse vídeo aí Se inscreve Que não for inscrito Ajuda o canal a crescer Valeu, galera Um abraço, tá? Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau